Fala pessoal, aqui é o Andrei e na sequência vocês acompanham os lançamentos de games da próxima semana. Quem gosta de matar deuses gregos de Godzilla, Golf e RPGs estratégicos vai se dar muito bem por aqui. Kratos renasce do PS3 e chega agora ao PS4 na remasterização de God of War 3. Esse é o jogo que fecha a icônica trilogia do Fantasma de Esparta, com retoques gráficos e ação brutal do começo ao fim. O monstro marinho fictício mais famoso do Japão está prestes a desembarcar nos consoles Playstation. No controle do próprio Godzilla, sua meta é fazer o maior estrago possível, destruir cidades inteiras e criaturas gigantescas. Vale tudo para mostrar quem é que manda lá na Terra do Sol Nascente. The Nightmare Princess é uma reedição de Deception 4, que foi lançado no ano passado só no Japão. Essa nova versão chega pela primeira vez à nova geração, trazendo gráficos atualizados, novos personagens e uma aventura típica de RPGs com foco na estratégia. Os apaixonados por golfe têm tudo para encontrar em PGA Tour, um dos melhores games do gênero. O jogo usa a engine Frostbite 3 não só para trazer gráficos bem realistas, mas também uma física mais apurada nas bolinhas. Sempre em relação às condições climáticas e aos gramados do game. Lembrando que esses são os jogos que serão lançados entre os dias 13 e 19 de julho. Ótima jogatina e até o próximo domingo. Tchau!